Chables, Maiseta, Soraya, This is World Mortal Combination, Salvador, Freedom, Sound, Connection, One Love! Eu acho a pouco, eu quero é mais, Pra quanto mais difícil, mais e mais eu vou atrás Eu acho a pouco, eu quero é mais, Sing a reggae music in original style Mais e mais, quanto mais difícil, mais e mais eu vou atrás Mais e mais, Sing a reggae music in original style Dan-dan-dan-dan, dale-dale-gas, Vim na luta pregando a paz Tanto o amor e a harmonia, Enfrento a batalha do dia-a-dia Quanto mais distante, pra mim melhor, Firme rumo ao topo, eu vou na fé sem dó Eu sigo no balanço e nunca canso, Jogo ou faça só, eu uso a força do meu canto Eu acho a pouco, eu quero é mais, Pra quanto mais difícil, mais e mais eu vou atrás Eu acho a pouco, eu quero é mais, Pra sing a reggae music in original style Mais e mais, quanto mais difícil, mais e mais eu vou atrás Não vou ficar aqui parada, Sigo firme e forte nessa longa caminhada Me, don't worry them, be going again, Black for survival no middle end Eu acho a pouco, eu quero é mais, Pra quanto mais difícil, mais e mais eu vou atrás Eu acho a pouco, eu quero é mais, Pra sing a reggae music in original style Mais e mais, quanto mais difícil, mais e mais eu vou atrás Mais e mais, pra sing a reggae music in original style Dan-dan-dan-dan-dan-dali-dali-dali-gas, Termina a luta pregando a paz Canto o amor e a harmonia, Enfrento a batalha do dia a dia Freedom fighters, freedom bar, Conexão, Salvador, Sierra Eu acho a pouco, eu quero é mais, Pra quanto mais difícil, mais e mais eu vou atrás Eu acho a pouco, eu quero é mais, Pra sing a reggae music in original style Mais e mais, quanto mais difícil, mais e mais eu vou atrás Mais e mais, pra sing a reggae music in original style Dan-dan-dan-dan-dali-dali-dali-gas, Termina a luta pregando a paz Dan-dan-dan-dali-dali-dali-gas, dealyon-dali-dali-gas,ld Explorer, Eu tô do Maripuzzi, mas eu vou atrás Mais e mais Sing a reggae music in original style Mais e mais Sing a reggae music in original style